E agora futebol amador no Cidade Verde Esporte, aqui você tem espaço e eu quero agradecer ao meu xará, Herbert Viana. Mostra aí, por favor, o que ele vai fazer no final de semana. A terceira Copa Estrelinha Sub-9 vai acontecer no domingo pela manhã, 8 horas em ponto, entre Sinapse e ABB. Final Sub-9, Complexo Esportivo Valdeci Gomes, troféu de campeão, vai levar o meu nome. Fico muito grato ao Herbert Viana lá, é na região ali do Zó Botânico. A outra competição, logo em seguida, na sequência, Sub-11, olha aí, Copa Estrelinha Sub-11, RFC contra a ABB também na final de novo. 29 de setembro, domingo, 9h10 da manhã no Complexo Esportivo Valdeci Gomes e Bairro Morros lá. E o troféu também do Sub-11, levo o meu nome. Muito obrigado, Herbert Viana. Estarei lá, marcando presença, representando a nossa emissora, representando o Cidade Verde Esporte. Grato, eternamente grato. E eu vou estar num evento que eu gosto. Por quê? Porque é a base, gente, é o futuro. Eu vivo dizendo aqui, inclusão social e base, está aqui no meu coração. Valeu, Herbert Viana. Obrigado. Obrigado.